Flores diferentes pela BR-364, as flores que nós chamamos de flores, é, olha que linda esta, são as flores silvestres que nós encontramos pelos caminhos entre os marcos, olha que linda esta, rosinha claro, e esta rosa mais escura, esta aqui, esta aqui amarela, olha que linda, perfeição, são flores no meio do mato, esta aqui é de cor vinho, perfeita, olha que linda, estas aqui são bem minúsculas, olha a natureza como é perfeita, perfeição, em forma de flor, essa flor maravilhosa, olha que linda, esta aqui também, a flor aqui do mato, esta parece a margarida, olha que linda, flores do mato, olha a perfeição, sempre eu digo que são perfeitas, porque realmente são perfeitas, essas aqui são bem silvestres mesmo, olha que perfeição gente, a natureza é perfeita, e a luz do mato, olha que linda, cara, fala que acontece que são perfeitas, ela é de e Obrigado.